É super importante a gente ter a devida consciência de qual que é o nosso perfil como investidor, qual a experiência que a gente tem, quais são os riscos que a gente tolera, os objetivos que a gente tem, qual é o tempo que a gente tem para esse investimento. Eu sei que esse assunto ele pode parecer complicado e efetivamente ele é, por isso que é super importante que a gente tenha o suporte de um planejador financeiro, de uma pessoa especializada, de uma pessoa certificada para que ele consiga identificar todos os nossos objetivos, todos os nossos medos, todas as nossas intolerâncias para que realmente a carteira, que a alocação seja construída da melhor maneira possível, que possa nos auxiliar neste processo da correta identificação do nosso perfil de investidor.